E aí galera, beleza? Quem fala é o Leandro, mais conhecido como Kiko. Então galera, é... A gente vai começar a fazer umas mudanças aí nas lives aí. Vamos começar a fazer as lives pelo Twitch TV. Ontem a gente já começou a fazer live pelo Twitch aqui. Comecei com... Jogando um joguinho aqui de Play 1, o Gran Turismo. É... Ainda... O canal ainda tá em... Algumas... Algumas atualizações precisam ser feitas aqui. Eu já coloquei uns horários. Os horários de segunda a sábado. De domingo eu vou fazer tipo uma folga, né? E... Como mostra aqui, é... Eu vou começar as lives às 8 horas da noite, né? Daqui a pouco já vou começar mais uma live aí. Que vai ser daqui 2 horas e 40, né? Tem até... Legal que você pode colocar... Alguns painéis, né? E um dos painéis que eu coloquei aqui foi um de tempo. Pra vocês poder... Se programar, né? Pra poder assistir a live quando puder e tudo mais. Aqui eu coloquei um... Um botão de doação pra galera que puder doar, ajudar, crescer o canal e tal. E... Eu estou com foco agora no Twitch, porque eu acho que o Twitch é uma plataforma melhor. Pra poder fazer as lives, né? E eu não abandonei o canal do YouTube. Eu espero que vocês continuem ainda no canal. E... Posso assistir ainda alguns vídeos, algumas coisas, né? E... Aí eu vou atualizar, colocar umas gameplays, alguns vídeos de jogos. Aí pra vocês. Alguns jogos que eu vou zerar aí durante a live da Twitch. Ou gravar algum jogo ou outro, né? E... Pra galera que tem Facebook e quiser ir lá na página da gente lá do Vale a Pena Jogar de Novo. Tem... Cerca de 19 mil seguidores já. Bastante conteúdo. A gente coloca sempre meme. É... Curiosidade de games, assim. Coisas que remetem à nostalgia da década de 90, né? E tudo mais. Eu e uma galera lá que administra o... A página do Facebook. E vocês são muito bem-vindos lá pra poder curtir. Poder compartilhar e... Ajudar a engajar ainda mais a nossa página, né? É... Coloquei um botão aqui do Discord também. É... Pra galera que quiser acessar o Discord aqui. E... Entrar no servidor. No servidor a gente tá... Bem movimentado lá. A gente tá sempre conversando. Colocando imagens legais de jogos lá. De fanarts. Posta foto de coleção. Que a galera tem. Tanto eu como os meus amigos lá. O Sato. O Rob. O Ronaldo. Que a gente chama de vovô. E a galera que já assiste conhece, né? E é isso aí. Aí aqui se vocês... Tiver alguma dúvida durante a live. Pode perguntar pra mim. Pode chegar lá e... Dar um... Um alô lá e falar comigo. Eu sempre tá à disposição aí pra trocar ideia. E mostrar as novidades pra vocês. E quem puder. Quem acompanhar pelo YouTube. Quem acompanhava pelo YouTube, né? Puder clicar aqui no botão de seguir aqui. Que é no coraçãozinho aqui. Pra poder... Tá seguindo a página aqui do... Do nosso canal da Twitch. Eu vou agradecer muito. Tem aqui o link das nossas redes sociais, né? Como eu mostrei. Tem os botões aqui pra você clicar. É só clicar na imagem. Você vai ser direcionado pra lá. E aqui também tem outros também. Do Instagram. Do Face. Como eu já tinha citado. Twitter. Tem o grupo do WhatsApp. Pra galera que quiser entrar no WhatsApp também. Pra poder compartilhar a experiência de retro games. De games no geral. Galera que é entusiasta. Que ama videogame, né? E é isso aí, galera. Espero ver vocês no canal da Twitch. A partir das 8 horas da noite. Estamos sempre fazendo lives e... É isso aí. Agradeço a todos. E até a próxima.